A gente tá todo dia atualizando o que tá acontecendo e colocando também o que vai rolar lá pra frente. É só procurar pelo evento, Feira do Livro do Sesc, que vai ter tudo lá. Tudo lá, maravilha. Meninas, obrigada pela participação. Que esse evento seja cada vez mais sucesso. Nós que agradecemos e fica aí o convite, né, pra galera prestigiar. Que tem até sábado, final do dia, muita coisa. E a entrada é gratuita? É gratuita. Olha aí, melhor ainda, né? Valeu, obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Imagina. A gente então encerra o nosso Vermais por aqui, mas com certeza amanhã tá muito recheado. Pra você que nos acompanha, a gente se encontra. Até lá.